Deus é Deus no impossível, ele é grande, aleluia, você sabe tanto que o Natal, nada está perdido, Deus está contigo, e se Deus, Ele é a Chile, está. Olha, olha para Cristo, Ele é imensível, servo do céu, só faz triunfar, triunfar, Ele é Deus. E o primal não há, não há porquê não temer, pode se arretar, tu é servo do Deus, que é fiel, que é fiel. Pobre a fé, o inferno te levanta, pode alguém te calumelhar, mesmo assim, não irá conseguir. E pede a minha força, que Deus tem pra te dar. Hoje, Deus, as portas se fecham, e ninguém vai me acudir, meu Deus, eu irei crescer. Mas hoje, esta hora, é só até Deus permitir, no momento, será seu fim, é melhor deixar Deus agir, Deus agir. E o primal não há, não há porquê não temer, pode se arretar, tu é servo do Deus, que é fiel, que é fiel. Pobre a fé, o inferno te levanta, pode alguém te calumelhar, mesmo assim, não irá conseguir. E pede a minha força, que Deus tem pra te dar. Pobre a fé, o inferno te levanta, pode alguém te calumelhar, mesmo assim, não irá conseguir. Pobre a fé, o inferno te levantar, mesmo assim, não irá conseguir. Quando eu pensei que estava só, ele então acha em mim, por favor, ele disse assim, estou aqui, sou meu Deus, te prometo, mas chegou o fim desta luta, e a vitória chegou, a vitória chegou, ele é Deus. E outro, e vamos usar, aleluia, porque não temer, pode se enganar, o excel do Deus, que é fiel, que é fiel, pode até o inferno se levantar, pode alguém te enganar, mesmo assim, não irá conseguir. E você é ummbro, que é fiel, que é fiel, que é fiel, que é fiel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL